Essa casa, gente, eu já tinha tretado com metade, aí vocês falam, aí eu ouvi uns comentários, ah, a mãe do poder, a mãe do rico quer forçar. Gente, não tem como você não brigar numa casa, que é pra 5 pessoas, apenas tem 32 pessoas. E quem acompanha a minha mãe sabe que a mãe tem esse temperamento explosivo mesmo. E essa menina que chegou ontem... Nesta quarta-feira, o campeão de A Fazenda 13, o Rico Melquiedes, acabou abrindo um jogo sobre a sua mãe, Sandra Melquiedes, estar mais do que confinada em A Grande Conquista. Apesar de ter confirmado que iria torcer pela mãe, o humorista não escondeu a sua agonia de ter que acompanhá-lo nas telinhas. Gente, eu prefiro estar, eu prefiro estar em 10, como na fazenda, do que estar aqui fora assistindo a esse fuso e todo. Gente, como que minha mãe vai aguentar e está aguentando? Logo, ela que não gosta de muita gente. Assim disse, pessoal, o Rico aí se referindo ao tanto de gente aí que tem na Grande Conquista. Logo em seguida, o Rico ainda falou sobre como acha ruim não poder se meter nos barracos enquanto acompanha as ações da mãe pela TV. Lá dentro, a gente consegue se defender. E aqui fora assistindo? Eu quero defender e não posso. Assim disse mais uma vez o Rico aí. A gente quer quebrar a televisão e não pode porque vai dar prejuízo depois. Mas não pode, não pode gritar ou bater porque senão é cancelado. Ou eu nessa casa, eu já teria brigado com todo mundo aí. Completou o Rico Melquias, mostrando que está cansado por passar horas e horas de frente à telinha acompanhando a tudo aí, principalmente a mãe num reality show. É, pessoal, o Rico ainda mandou um recadinho aí para a produção. Disse que se a mãe, pessoal, não ser eleita aí para permanecer num reality show, que vai dar prejuízo aí, pessoal, pro reality show. Ou seja, o Rico disse que a mãe é uma das principais aí que deve permanecer num reality show. Já que a mãe, pessoal, é a mãe de Rico. Para quem acompanhou a Fazenda 13 aí, sabe que o Rico Melquias, pessoal, além de ser campeão do reality show, levou a Fazenda inteira nas costas. E no final das contas, uma grande audiência aí a Record teve, né? Eu comer pizza ou botar 10 pessoal dessa casa laranja para outra, sendo que o pessoal está com muita fome. Aí o pessoal queria pizza e ela falou, não, vamos botar 10 para outra casa.